Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo legal? Então hoje nós vamos falar sobre bioacumulação. Tá legal? Tá jóia? É um tema aí fabuloso, maravilhoso para podermos trabalhar juntos, né? Olha aí a tela de fundo. Então você tem desde o peixe pequenininho que começa a acumular e vai até os peixes de grande porte lá que vão acabar parando aí na mesa da população. Tá jóia? Beleza? Temos que tomar muito cuidado, principalmente com os poluentes, metais, metais pesados, né? Que acabam se acumulando dentro do organismo, dentro do corpo e do organismo, né? Desses seres vivos. Tá legal? Tá jóia? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Tá aí, ó. Então a bioacumulação, vamos entender como acontece, né? E como que podemos proceder de acordo com o que é e o que não é falado sobre ela. Tá jóia? Então, olha, a primeira coisa, né? Bio é vida, seres vivos, acumulação. Nós temos aí as substâncias químicas e é claro que o que nos preocupa são as substâncias químicas tóxicas, aquelas que poderão causar problemas de saúde para aqueles que ingerem tais substâncias, né? Então o sistema digestório vai acabar absorvendo isso, vai cair na corrente sanguínea e aí vamos ter que correr atrás dos prejuízos, ok? Tá bom? Então olha lá que interessante, né? A absorção desse material bioacumulativo, ela pode ser de duas formas, né? A primeira delas é uma forma direta, ok? Onde a cadeia alimentar, né? O produtor dessa cadeia alimentar, ou muitas vezes até o consumidor primário dessa cadeia alimentar, acaba absorvendo diretamente, nós vamos ver logo, logo num slide isso pra vocês, mas acaba absorvendo diretamente as substâncias tóxicas, né? Que acabam aí, principalmente no ambiente aquático e no ambiente terrestre, acabam se acumulando. Então vamos lá? Então é uma assimilação direta a partir do próprio ambiente onde aquele organismo habita. Beleza. E a indireta, ela é através de ingestão, né? Então o consumidor primário que se alimenta do primário, o primário que se alimenta do produtor, ou até o ser humano lá no final da cadeia alimentar, o ser humano que se alimenta de, principalmente, olha, peixes, né? Não vamos falar só os peixes, temos os moluscos também, né? Principalmente os moluscos filtradores, o caso dos mariscos e mexilhões, né? É um grande exemplo disso. Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula aqui. Então olha que interessante, o ambiente ainda sem contato com o homem, um ambiente intacto, só que não é somente o homem, volto a dizer a vocês, não é somente a ação antrópica que vai trazer problema para o ambiente. Muitas vezes isso pode acontecer de forma natural, né? Como é o caso aqui, ó, das ações vulcânicas, que acabam liberando magma, e esse magma, né? Muitas vezes ele acaba chegando até o ambiente aquático e acaba prejudicando, mas não é só o magma, né? A combustão de determinadas reações e até a fumaça que é liberada aí pelos vulcões, né? Ela pode também levar essa poluição até o ambiente terrestre e o ambiente aquático, né? Então olha lá, aí o homem aprende a utilizar o ambiente, começa a criar as suas indústrias, e aí começa, juntamente com o ambiente natural, começa a trazer o quê? Os poluentes. Esses poluentes agora, né? Olha lá que interessante. E aprende também, né? A fazer extração, principalmente de minérios, né? Assim como acabou acontecendo em Brumadinho, um tempo atrás, olha lá, os minérios também, né? Acabam, por sua vez, quando não bem trabalhados, não bem tratados, não bem contidos, acabam caindo aí no ambiente e acabam prejudicando o ambiente. Então olha aqui, as ações vulcânicas, as usinas, né? E as mineradoras. É claro que existem muito mais, mas para esse slide de hoje, eu acho que esses três aí já dá para trabalhar muito bem o que é a bioacumulação, né? Então aí você tem aí as substâncias químicas liberadas pelas mineradoras, né? Que acabam vazando e aí acabam chegando ao ambiente, ou até a poluição atmosférica que vai acabar também caindo aí no ambiente aquático. Então, ó, e quando ela cai no ambiente aquático, nós podemos ter o fitoplâncton fazendo parte do processo disso, ou automaticamente o consumidor primário, como eu coloquei aí para vocês, que é o caso do zooplâncton, né? Que vai absorver esses poluentes e vai começar o processo da bioacumulação. Então olha lá, prontinho. Aí é uma bioacumulação direta. Então ele já absorveu diretamente do ambiente, agora vai estar em suas células, estarão contidos os poluentes, essas moléculas químicas tóxicas, que agora vai ser repassada dentro da cadeia alimentar, né? Então olha lá que interessante, ó. Observem, esse peixe, ele chegou ali, ele não tem ainda nenhuma marca de bioacumulação, mas quando ele se alimenta do plâncton, então ele é o consumidor secundário, ele vai se alimentar do zooplâncton, e quando ele se alimenta do zooplâncton, ele começa a bioacumulação. Então esses traços verdes vindo da nadadeira caudal do peixe, você vai perceber que é o quê? É, na verdade, a bioacumulação. E a bioacumulação, a partir do momento que um organismo se alimenta do outro, ela recebe o nome de bioacumulação indireta, né? Então olha lá que interessante, né? Eu fico colocando para vocês cada peixe um pouco maior que o outro, só que o traço verde vai aumentando. Isso quer dizer que os bioacumuladores, né? Eles, a partir do momento que eles vão se alimentando de outros, eles vão cada vez mais... Por que isso, Jorge? Muito simples, né? O peixinho comeu o zooplâncton. Matou a fome. Mas o peixe médio, ele não consegue comer um peixe só pequeno. Então ele vai comer mais, cada vez mais. E isso vai acontecendo diretamente na cadeia alimentar ou até nas peias alimentares. Então olha lá. A bioacumulação indireta acontecendo até chegar no peixe de grande porte. Esse peixe é aquele que pode, na verdade, chegar até a mesa, a nossa mesa, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, que é o que está mostrando agora aqui nesse slide. Olha aí, ó. Prontinho. Então aí você tem o pescador, né? O pescador artesanal. Está lá com a sua varinha, está lá com o seu molinete, está lá com a sua linha de pesca. E aí os peixes que apresentam principalmente a bioacumulação, aí ele vai pescar, vai levar para a mesa, e aí ele também vai acabar ingerindo esses poluentes, essas moléculas tóxicas, né? Beleza, está jóia. E aí o que é a biomagnificação? Então bioacumulação e biomagnificação, né? Elas estão trabalhando juntas, né? Por quê? É a acumulação das substâncias tóxicas, onde? Nos níveis tróficos. Conforme vai passando de cada nível, vai aumentando a contaminação. Então é isso daí. Então eu peguei um esquema, dei uma modificada nele, né? Então olha lá que interessante. Você tem o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar. O zooplâncton se alimenta desse fitoplâncton, os peixes se alimentam do zooplâncton, e chegando até o ser humano, né? A nossa mesa. E aí o que você vai ter? Você vai ter o acréscimo dessas moléculas dentro de cada sistema, dentro de cada tecido, dentro de cada órgão. Ok? Beleza, legal. E como que nós podemos evitar a bioacumulação, né? Muito simples. Nós podemos evitá-las, né? De formas muito tranquilas. Observem. Primeiro, temos que assumir os compromissos ambientais, né? Como isso? Evitar principalmente as nossas agressões ao meio ambiente, priorizar produtos ambientalmente corretos, né? Então olha lá no pacotinho, vai comprar um peixe, vê se esse peixe é realmente de um produtor, né? Por quê? Sendo de um produtor, na verdade não quer dizer que vá acontecer, mas o risco é bem menor de poluentes. Por quê? Porque são ambientes controlados, são ambientes controlados por órgãos públicos e tudo mais. Incentivar as pessoas principalmente a evitar, a se alimentar de prováveis contaminantes, né? Evitar desperdícios, né? Evitar poluir. Então vamos evitar jogar lá perto da nossa casa lixo no local errado, que vai acabar caindo no local errado, não era pra cair aí, né? Evitar riscos ambientais. Você em casa pode começar a fazer isso, né? Guardando o óleo que você utiliza para o carro que passa na tua rua recolher, que é o tio do óleo, né? Hoje nós temos o tio do óleo. Temos também, né? O caso de plásticos, de matéria orgânica, matéria inorgânica, sempre estar separando todo esse material. Praticar a comunicação ambiental, então o professor deu uma aula de educação ambiental, repasse para os seus amigos, para a sua família, para os seus colegas, né? Para os seus primos e assim por diante. Participar de atividades ambientais voluntariamente. Isso aí acontece muito em praias, né? Agora é época de pandemia, a gente não está podendo fazer isso, mas quando estiver tudo liberado e você for para a praia, ajude a fazer a limpeza de uma praia, né? Participe. E é claro que o seu ato vai fazer com que outras pessoas também acabem tomando a mesma atitude, né? Descartar corretamente produtos e substâncias tóxicas, como eu falei para vocês. Alguns mercados hoje, né? Eles aceitam lâmpadas de mercúrio, eles aceitam pilhas descartáveis, bateria de celular. Tudo isso, tudo devidamente, né? Protocolado, tudo devidamente controlado. Tá legal? Beleza. Então, vamos para os exercícios. Passa no seu caderno. Então, vamos lá. Primeiro, defina aí no teu caderno o que é bioacumulação. Tá joia? Tá legal? Número dois. O que é biomagnificação? Tem diferença? Ou trabalham juntas? Trabalham juntas. Uma está com os níveis tróficos, a outra ainda está começando a acumular. Beleza. Quais as diferenças entre bioacumulação direta e indireta? Então, aquele material que cai diretamente no ambiente, aquele primeiro organismo que vai assimilar, e aí, depois, isso pode continuar dentro de uma cadeia e até de uma teia alimentar, né? Quatro. Como o ser humano colabora com a bioacumulação? Como é que ele acaba colaborando? É o inverso do evitar. Tá joia? Beleza? Número cinco, né? Como evitar a bioacumulação? E aí, o número seis, por quais motivos os animais de maior porte acabam concentrando uma maior taxa de resíduos poluentes ou tóxicos, né? Então, por quê? Porque eles precisam se alimentar, e é claro que o alimento deles, então, você tem lá o peixe pequenininho, você tem o peixe médio, tem o peixe grande e tem o peixe enorme, né? Qual deles precisa se alimentar mais para manter o seu metabolismo? Pronto, tá aí a resposta. Legal? Então, ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Muito obrigado por essa aula. Façam os exercícios. Teve dúvida? Volta no vídeo e tire suas dúvidas. Um grande abraço para você e toda a sua...